No vídeo de hoje eu tô aqui com meu pai E no vídeo de hoje nós vamos aceitar filhos de olhos vendados Vendados Caraca, você é muito bom Você é péssimo de ritmo Não, gente, tem ritmo Tem ritmo, tem ritmo Enfim, gente Ai, peraí que entrou uma coisa no meu olho Ó, vem aí de novo Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos experimentar filhos de olhos vendados, gente A gente vai ter que acertar qualquer... Verdade é assim, ó Verdade, é assim, tudo bem, gente A gente vai ter que acertar qual é a filha de olhos fechados, gente Vocês já sabem que eu que vou ganhar esse desafio, né Mas torça pro meu pai também um pouquinho porque ele merece Acertar qual é a filha? Como assim? Você me dá uma filha e eu falo essa filha de morango Essa filha de uva, essa filha de... Ah, então é fácil Não, não é, né? Tem que acertar a filha certinho Ah, só dizer qual o gosto da filha é isso? É a filha de banana com açúcar sem glúten Ah, é? É Tá bom, então vamos lá E seu pai conhece filhos, Duda? Não, meu pai nunca comeu filhos, gente Não que nunca comeu, mas meu pai não é, sabe, de comer filhos Mas eu sou bom de gosto É Por que você convidou seu pai? Porque eu ganho mais fácil, né? Ah! É desse desafio que eu gosto, gente Porque esses aí, que quando nós vencemos, esse tipo de pessoas que acham que vão ganhar É quando dá mais prazer na nossa vitória Que eu vou vencer hoje Ai, ai Tá tranquilo, já tô vendado Podemos ir Pode trazer as coisas, Roberta Mãe? Oi Pode trazer Olha o seu pai, Duda Vamos, Berta Pode trazer as coisas, Duda Ai, pai Olha, gente, lembrando que são umas filhos meio exóticas Umas filhos diferentes que eu encontrei A primeira filha é essa aqui, ó Ué, mas eu posso ver? Isso aí que você disse é tudo burrice Eu vou fazer uma coisa pra ficar mais difícil Eu vou cortar a filha pra Duda não saber qual a filha ela tá comendo Vai ficar mais difícil pra Duda e te ajudar Fecha o olho, fecha o olho Eu tô com o olho fechado Então, juro, é com Deus Juro Então, tá bom Tá bom, tô testando você, hein Porque eu também tô com o olho fechado, né Tô aqui, eu tô até com a mão, mãe Então, tô com a mão também Eu cortei a fine toda, então tá num... Num formato que ela não é Pra Duda não saber qual fine é Então, vai lá Tá na frente de vocês, pode experimentar Esse aqui? Celulado, Fagner O ladinho, pro outro Outro Isso, pode A Duda já achou? A Duda já achou, já tá comendo Ela tá comendo, então Não tem como, pô Bora, Fagner Põe na boca Caraca, Mariana Minha boca tá na frente A Duda tá roubando Já vi que tá roubando Eu acho que eu já sei qual é Então, fica quieto Não, só tem esse pedaço Quer mais um pedaço? Eu quero Você também quer outro pedaço, Fagner? Uhum Acha que necessita? Uhum Tem mais um pedaço na frente de vocês Lembrando que ela tá totalmente diferente do que ela é Qual é a Eduarda? Cadê o meu pedaço? Thank you A Eduarda tá vendo, Roberta A namorada, como é que ela tá fazendo isso tudo? Não tem dinheiro fechado Fica quieto, Fagner Olha a Fagner tentando roubar Tá totalmente diferente Primeiro que você não sabe o formato da Xfinny, né? E segundo que eu cortei Ela fala, tá totalmente diferente do que ela é Fagner vai falar primeiro do que Eduarda Porque Eduarda conhece mais do que ele Não, primeiro Duda Primeiro das damas Não, você primeiro Primeiro dos convidados Eu tô com medo de chutar Morango E você, Duda? Pra mim era aquela pizzazinha Tinha um gosto de pizza Pizza E o Fagner Morango Cês tão vendo que eles tão indo pro lado totalmente diferente, né? Ah, pode ser uma pizza de Morango Então Errado os dois Era pizza Era pizza Era fine De pudim Que bonitinho Tinha um gosto de pudim? Depois cês sabem Não Mas é um gosto muito bom Pode comer esse? Não Você vai comer a próxima Caraca, tem nada a ver com pudim, cara Vixe Não tem nada a ver mesmo, não Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Tinha que ter gosto de leite Alguma coisa assim, tá ligado? Ah, mas aí ia ficar muito ruim Não, mas aí pelo menos eu ia meio que associar Duda, ó, por baixo dá pra ver se tu não fechar Então fecha, tá? Eu tô de olho fechado, pai Ai, gente, cês tão vendo que ele tá com coisa comigo, né? Tenho certeza que ele não tá de olho fechado A próxima fine A próxima fine que eles vão experimentar é esta aqui De pudim, eu nunca vi, cara Então eu nunca tinha visto, não Vamos lá Calma O Fagner já pegou um pedaço, Duda Vai lá Pode comer Não, mas o pedaço não é único que eu peguei Tem mais um Essa aqui eu já sei Oh, ela tá comendo tudo, Fagner Ah, tem mais? Tinha mais um pedaço, mas ela já pegou Então, porque eu não comi, não Não, mas tu comeu quantos? Dois Ah, então me dá um aí, pô Eu já sei Igual a outra que ela sabia Ai, mãe, mas acho que nesse já foi, já Terminei, eu não sei do que é O que você acha, Chuta? Pode tirar? Pode tirar a venda Qual a fine que você acha? Pra mim é a de pizza Tudo você acha que é pizza O pudim era a pizza Não, peraí Mas aquilo do pudim tem um gosto muito parecido com o da pizza Eu me confundi Ah, pra mim também é o mesmo gosto Só que assim Então, pra mim são muito parecidos Só que assim A da pizza, quando eu peguei Ela era bem lisinha Quando eu fiz assim Mas a pizza é lojizinha Porque a pizza tem um monte de coisa em cima Era lisinha umas partes E tinha umas outras sobressaindo Eu acho que é a pizza E tinha um gostinho Eu acho que é a pizza também Me copiou Me copiou Ele disse antes que não sabia Ele disse que não sabia qual era Ele me copiou Ué, mas eu posso fazer Eu acho que agora me surgiu a ideia de que eu acho que é a pizza Então tá bom, né? Tá bom Surgiu agora Surgiu agora Depois que eu falei Tive um, sabe? Um inside Então Os dois acertaram Sabia Sabe por que eu fiz essa estratégia? Porque a sua mãe tá Não Porque a pizza não é isso Porque a pizza não é que eu não sou Por isso que eu falei que era pizza, entendeu? Ela quer induzir a gente a errar Mas aí eu peguei, entendeu? Coloquem as vendas Terceira Nesse agora eu vou falar primeiro Tá bom Tá bom Eu vou falar primeiro Tá bom É pra sempre você falar primeiro Por quê? Eu sou excluído? Não Preconceito? Você não sabe das coisas Aí, gente Caraca, mó bullying, mané Pô, mó bullying Pode? Pode Vamos lá que eu vou acertar de novo, né? Eu também Não Você só fica aqui Porque ele me copia Não importa Eu acertei Ah, mas Ele acabou de confirmar que ele me copiou Não importa A próxima Fini Que eles vão experimentar É esta aqui Que vocês estão vendo Ixi, mãe Olha aí Que ela solta a mão Ó Tá na frente de vocês É só vocês experimentarem Hum Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que isso, Roberta? Ai, gente Água, pelo amor de Deus Qual é, Roberta? Meu pai Ô, mãe Caraca Mãe Mãe Água Caraca, mãe Água Água, mãe Água Esse balbinho que é pimenta É, filho de pimenta Acertaram Não, na moral mesmo Tá, dele pra caralho Por favor Você comeu? Eu tomei Tá aqui Lá Ah Meu Deus Acertaram Caraca, minha língua Tá queimando Aqui Meshiga, filho doce Ai, toma Meshiga, filho doce Toma, toma Toma, toma Caraca Mas não pode dar pra criança não Gente Vocês acertaram Tão rápido Meu Deus Ainda bem que eu joguei fora Eu peguei até um pedaço Me dá leite Tem leite não? Coca-Cola Socorro Caraca, minha mãe Isso aí não é possível Não, querendo Você pode comer isso não Ainda bem Eu nem comi tudo Eu sardei muito Quando eu dei uma mordida Eu dei micro mordida Não, eu comi o bagulho todo Eu comi esse pedaço todo Olha E a linda Botou um pedaço grande Azul Pedaço todo pequeno Olha que eu peguei Eu ia comer isso aqui tudo Na moral Vocês podem estar falando assim Ah Tá exagerando Não é É a verdade Dois a dois Vocês acertaram muito rápido essa Vou até repetir de novo Não Pelo amor de Deus Não, não, não Vamos pra próxima Que é uma doce e vai passar Tem mais filho que é coisa ruim assim? Não sei Eu tô com medo Não sei Sempre entra nesse vídeo de furada Engraçado Chama o farinho pra participar Vamos lá pra participar Toda vez eu venho na mão da rua Toda vez eu sempre vou me ferrar Sempre vou me ferrar A próxima fine É essa aqui Que vocês estão vendo Tardendo de verdade Juro Juro mesmo Tardendo Olha lá fine A Duda já pegou Vou me dar um pouquinho só É Ele tava esperando você falar pra ele comer É melhor Essa é diferente É azeda Essa é de fruta Acho que eu comi uns três São dois pra cada um? É Você pegou? Aham Peguei dois Pegou eu lá Ah Já chegou Eu tinha comido três E aí fine Qual fruta é essa Que já você falou que é uma fruta? Eu acho que eu já sei Qual é Eles botaram açuquinha na fruta Açuquinha Um açúcar na fruta Pode tirar a venda Só falar o nome da fruta É uma fruta conhecida Não é uma fruta difícil não Não é limão Não é morango Não é laranja Quanto a gente pode? Pode ser limão Tangerina Tipo assim, tá ligado? Tangerina É cítrica? É Kiwi Hum, kiwi Tem bom gostão de kiwi 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 Eu chuto que é de melancia Não, não é de melancia Eu chuto que é Porque eu acho que eu já comi uma dessa É? É arde assim? Desse jeito? Sim? É cítrica Desse jeito? É, tem O sal E a lada acertou Eu já comi uma dessa Três a dois pra dúvida Nem tem gosto de melancia Já vou deixar bem claro logo pra você Não, não tem gosto de melancia mesmo não Mas assim Eu acertei porque eu lembrei do gosto Hum, bom A próxima que eles vão experimentar É essa aqui Uma boa Uma boa Uma ova depois Ô, Berta, na moral Tu tá fazendo a mala? Tu tá pegando o que? Açúcar Ou a gelatina Eu acho que minha mãe tá misturando a pimenta com a mala Não é possível, cara O que ela tá fazendo? Olha ali, Duda Você que tá vendo Oi? Pronto Chegou o pratinho Pode pegar? Pode Nossa, mas essa é grudenta, credo Tem mais um pedaço que vocês quiserem Que a de pimenta tinha essa mesma pontinha Não é pimentão Essa é meio ruim Brudenta Não tem de gole nada Só tem de gole de pimenta Eu tô com Eu sei que fim é essa Eu tô com o nome da ponta da língua Não consigo lembrar Ai Já sei qual é Já sei Já sei, já sei, já sei E já sei Porque minha mãe demorou tanto também Mas meu pai fala primeiro Coca-Cola Não, Coca-Cola tem um gosto muito bom É a de framboesa Que é aquela que tem várias bolinhas assim, não é? Eduardo, assim Ih Ela tava demorando Porque ela tava tirando as bolinhas Tava sem bolinha nenhuma Caraca, mano Eu tenho que parar de comer doce, mano Ih, olha que eu nem como tanto doce assim Caraca, mano Eu tenho que fazer uma cirurgia na bala Pra tirar todas as bolinhas dela Porque senão ela ia acertar Se não, se tem as bolinhas ela ia acertar mais rápido A frangueza a gente ia pegar Era muito fácil Sim, tio, as bolinhas é a única que tem bolinha Olha aqui, como é As bolinhas dão outro gosto E a bolinha é muito regressiva Só essa tem bolinha Eu ia errar do mesmo jeito Não, mas ela ia acertar muito mais rápido Ela ficou na dúvida ainda Ih, vamos pra última rodada Ai, pai, eu ainda não botei a venda Ah, espera aí então Tu tá bem então Porque não dá muito pra confiar em você não Roberta, por que você tá saindo daqui? Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Aí vem coisa errada É agora que vai dar Pode pegar? Vai ser muito apimentado Vai ser com o molho shonho em cima Eu vou pegar aí Meu dente É alguma coisa pesada Porque você viu o barulho Nossa, que bala dura Caraca, mano É só uma pedra Vai dar pra descobrir quebrar todos os dentes Oi, 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 oi Olha de novo O próximo é essa, gente Isso não é bala não, eu tô achando Não, é redonda, Duda Qual que é redonda? Ah, não sei, cara Pô, dá uma dica aí, gente Diz isso que é redonda, pô É redonda mesmo? É, pô Porque ela devia estar com o prato assim E por isso que tava caindo, pô Caraca, cara Entendeu? Bom, bate aqui Tô, tô, tô Tô querendo bater Mas eu não sei Ele tá somando Pronto, a gente já sabe que é redonda Melancia é redonda Isso, a de melancia é redonda Mas ela já deu melancia, né? A gente não tem de melancia Ela já deu melancia Galá, a tinta na frente de vocês pode ir Eu peguei duas, hein? Come duas Cara, não é redonda, não Cara, eu só sinto o gosto da pimenta Eu não sei Eu vou chutar Chuta Posso? Pode É... Eu lembro que seu pai pode copiar Ele não sabe nenhum Mas você já ganhou É... É uma de tubarão Não tem uma que é de tubarão assim Ah Eu acho que é o do tubarão Você ou o Fagner? É um tubarão, tubarão desenhado A gente já até comprou juntos É um tubarão assim Vai Fagner, vai Fagner Pode tirar, Dudu Pra mim é do tubarão Tem os desenhos Tem o mesmo gosto do pudim, da pizza Ah, não A da pizza é muito melhor Uma minhoca? Uma minhoca? Não tem uma minhoquinha? Minhoquinha? Minhoquinha Os dois erraram Era de morango Morango? Morango Morango? É É É de morango É bocha não Vamos na última Pra ver se o Fagner empata Ou se a Eduarda ganha de vez Vamos A última vai ser muito, muito, muito fácil Tá bom Então, prestem atenção Cada um tem direito a um pedaço Tá E acabou Só isso Ó, cada um vai ganhar um pedaço Um prato Tem um frequente E um prato Esse é meu Esse é seu Não, da frente O primeiro O outro pedaço Não Vem volta, volta com a mão Volta com a mão Volta com a mão Volta E sobe, sobe, sobe O meu tem dois É, então Tem dois É porque eu fiz uma cirurgia Não, o prato tá aqui Ixi, caiu o prato aqui Pronto Não, beleza Mas só tem um Não, tem mais um pedaço O prato Isso Que eu fiz uma cirurgia Que eu quero ver se vocês vão descobrir Um Tem que comer os dois juntos? Não Separado Mas é uma coisa só? É uma coisa só É, vai, Duda Come essa Não, Fagner errado A outra é primeiro Essa é a primeira Come Nossa Tem que falar rápido Quem falar primeiro? Minhoquinha Fagner É, é uma rosinha Com um negocinho branco em cima Agora Gente, os dois erraram Fini de banana Caraca Fini de banana Não, não Agora o outro É muito também Assim Uma Fini muito negócio Já Põe na boca rápido Me diz que eu é Pimenta 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 Ah, que raiva Ai, ai Pabllo E aí, Eduarda Foi a grande É porque ela falou Pimenta Muito mais rápido Do que o Fagner Esse, esse Eu não mordi tanto Graças a Deus Mas eu só coloquei na boca Então Eduarda ganhou Eduarda foi 4 a 2 Sou um talento finístico Foi mesmo Tu manda bem Mas Fini mesmo E olha que eu não como Tanta vida Não, de banana Ele errou Foi 3 a 2 4 porque ela sentou Pimenta de novo Ela falou muito rápido Pimenta Parabéns aí Competidora Obrigada Meu competidor Manda bem Manda bem Obrigada Esse foi o vídeo Um beijo E tchau Tchau